Fala aí pessoal, hoje eu estou jogando aqui Super Mario Bros The Lost Levels, esse daqui é o verdadeiro Mario Bros 2 japonês, que foi lançado no Japão, sim, esse aqui é o verdadeiro Super Mario Bros 2, porque foi lançado em 86, vamos começar aqui. Eu decidi jogar a versão do Super Nintendo Mario Styles, porque tem gráficos bons, mas o jogo é ruim porque é difícil, e bom, eu acho que originalmente o jogo era só chamar de Super Mario Bros 2, lá no Japão, meu Deus, aí, e aí acho que mudar para The Lost Levels, que acho que The Lost Levels, Significar difícil, não sei, porque eu vou dizer que ele foi nomeado, e eu acho que originalmente o nome do jogo era Super Mario Bros The Lost Levels, não, Super Mario Bros 2 na real, peguei o coco maior de vida. Foge, foge do Koopa Tupa, aí. Tomar essas desculpas super feios. Tô tossindo infelizmente gente, mas, claro que não vou parar com o canal aqui um pouco, ainda dá para fazer vídeo. Aaaaaaah! Esses gumbas são horríveis! Aí! Velho, as desculpas super feios que eu mais odeio é aqueles desculpas super voadores que são... Eles são bem chatos. Não vou clicar naqueles blocos porque, assim, não tô com vontade. Meu Deus do céu, mano, só porque é um vídeo e o jogo fica ruim aqui, só porque eu tô gravando, mano. O jogo tá travando, velho, mas tudo bem. É assim mesmo. Aí! A fase 1 não sei zerar. A fase 2... Não vou nem falar. A fase 2, mano. Ixi! A fase 2 é a morte. Seis vidas. Seis vidas. Ok, vamos ir para a fase 2. Mais um cano. Vamos para a fase 2. Não vou pisar nele. Aaaaaah! Eu odeio essa fase! É, esse jogo é difícil para todo mundo. Não é só para mim, não. Para todo mundo mesmo, velho. Vou jogar aqui pela primeira vez de jogo, na versão original. Eu não entendi nada. Eu não sabia porque eu tava morrendo. Ok. Aí! Tem que ir pular andando. É, acho que essa frase aqui foi meio aleatória. Meu Deus do céu, o jogo tá ruim. E aí, depois eu vou morrer. Por causa que o jogo tá travando aqui. Por causa do gravador. Ah, não vou pisar nele, não. Como é que é? Meu Deus do céu, mano! Que fase difícil! É, é lógico que eu não vou jeter esse jogo. Porque é difícil. Não dá para nem zerar. Quero ver as outras fases. Ai, vou estar ferrado, velho. Meu Deus do céu, eu trouxe duas vezes. Espera aí. Jogo ruim! Por que eu tô jogando isso, mano? Por que eu tô jogando um jogo que eu odeio? Não significa que eu odeio o Mario. Eu gosto muito do Mario. Mas esse jogo aqui é ruim. Por que é difícil. E vocês sabem. Ah! Eu te odeio, gravador. Tu tá fazendo o jogo ficar bugado. Meu Deus do céu, tá com quatro minutos. A gameplay vai ser curta. Duas vidas. Lembrou que ela traz a abertura de quando você vai em uma fase do New Super Mario Bros. É quase a mesma. Mas o jogo foi lançado antes, então... É o New Super Mario Bros. que fez a referência desse jogo. Meu Deus! É, esse jogo aqui é muito ruim. Odiei, mano. Meu Deus do céu, velho. Eu odeio esse gravador aqui. Ok. Acho que tá normal já. Aí! Ok. Eu não posso morrer. Mano, acho que o jogo tá tão ruim aqui. O jogo tá travando aqui que eu acho que eu vou de F. Ah! Não vou... Não vou... Não vou... Não vou tocar naquele casco, não. Porque pode me fazer morrer. Ah, não, mano. Meu Deus do céu, mano. Essa fase é muito difícil. Meu Deus. Tchau, gente. Morri... Nessa... E aí? E aí?